Música Olá pessoal do oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula daquela disciplina que você ama, a matemática. É, eu sei que você gosta. Eu sou o professor Júlio e na aula de hoje nós vamos ver pesquisas, tabelas e gráficos. Você vai precisar na aula de hoje de um caderno, lápis, borracha. Se você não tiver um caderno pode ser uma folha de anotações mesmo e se você tiver calculadora também vai ser útil porque ela vai ajudar você a fazer aquelas operações de uma forma mais fácil. Tá ok? Vamos lá. Os objetivos da aula. Hoje os objetivos são compreender e saber calcular a frequência relativa. Lembra que eu falei na aula passada que nesta aula nós íamos aprender a calcular essa frequência relativa? Então chegou o momento. Saber qual gráfico é mais apropriado para determinada variável. E saber organizar, realizar e analisar informações de pesquisa. Vamos à aula então. O que vimos na nossa última aula? Nós vimos população e amostra. Lembra-se a diferença entre uma e outra? População é o total dos elementos e amostra uma parte dessa população. Tipos de amostragem. Tínhamos três procedimentos, né? Simples, a sistemática e a estratificada. As variáveis que podiam ser quantitativas e qualitativas e as quantitativas eram divididas ou separadas em discretas e contínuas. E as qualitativas podiam ser caracterizadas como nominais e ordinais. Lembrou? Vamos lá. Gráficos e tabelas. Para organizar os dados obtidos por meio de uma pesquisa, podemos construir tabelas e gráficos. O tipo de tabela e de gráfico que vamos utilizar, ele depende da variável que está sendo analisada. Bom, nós temos aqui uma tabela que já é conhecida a nossa, da nossa última aula. Esporte preferido dos alunos do oitavo ano A. Esporte. Nós temos ali as variáveis. Futebol, vôlei e basquete. A frequência absoluta e ali na terceira coluna a frequência relativa. Agora a definição, aquela que eu tinha dito em nossa última aula. Frequência absoluta. É o número de vezes em que cada elemento aparece na amostra ou em um intervalo da amostra. Então, ali apareceram nove estudantes que preferem futebol, doze estudantes que preferem vôlei e nove estudantes que preferem basquete. Certo? Na frequência relativa, a definição é a porcentagem da frequência de cada elemento ou intervalo da amostra. Então, quantos por cento dos alunos preferem futebol? Ah, são trinta por cento dos alunos. Aqueles nove ali. Doze preferem vôlei, mas em porcentagem isso representa quanto do total? Quarenta por cento. Quarenta por cento dos estudantes desta turma do oitavo A preferem vôlei. Certo? Como que a gente vai calcular essa frequência relativa? Olha lá. Nós vamos, como eu disse na última aula, nós vamos dividir aquela parte que nós queremos saber pelo total de estudantes que nós temos. Assim como nós já vimos em outras aulas de porcentagem. Certo? Você quer saber qual é a porcentagem daquele valor? Você pega aquele valor e divide pelo total. Então, a nossa fração vai ficar como ali, ó. Nove dividido por trinta. Ou nove sobre trinta. Que dá igual a zero vírgula trinta. Professor, da onde veio esse zero vírgula trinta? Bom, você pode calcular aí com a sua calculadora. Nove dividido por trinta. Certo? Vai dar zero vírgula trinta. E como que eu faço agora para transformar esse valor em porcentagem? Então, para calcular essa frequência relativa, nós vamos pegar a parte, que são os nove estudantes que preferem o futebol e dividir pelo total de estudantes, que é trinta. Vai ficar nove dividido por trinta. E quanto que vai dar esse nove dividido por trinta? Tá ali, ó. Dá zero vírgula trinta. Mas, professor, como que chega nesse resultado? Bom, nove dividido por trinta. Você pode utilizar aquela calculadora que eu disse no início da aula, que se você tivesse aí em mãos, ficaria mais fácil. Ou, se você não tiver calculadora, vamos relembrar como é que a gente faz essa divisão aqui. O nove eu não posso dividir por trinta, porque ele é menor. Então, eu vou ter que colocar um zerinho aqui. Deixa eu colocar em vermelho para você conseguir ver melhor. E aqui eu vou ter que colocar uma vírgula. Claro que um zero antes dessa vírgula. Agora, basta dividir esse noventa por trinta. Noventa dividido por trinta vai dar três. E três vezes trinta vai dar o noventa. E o resto zero, o que significa que acabou a minha divisão. E o quociente, a resposta aqui é zero vírgula três, como já está aí na tela para você. Mas esse zero vírgula três é o valor em decimal. Aqui nós temos infração, aqui nós temos em decimal. Eu preciso desse valor em porcentagem para preencher a minha coluna da frequência relativa. E como eu vou transformar esse valor aqui em porcentagem? Bom, aqui embaixo não aparece nenhum número ali, né? Mas você já sabe que quando não aparece nenhum número é porque o número é um, certo? E eu quero transformar esse um em cem. Por que, professor, você quer transformar ele em cem? Porque eu quero transformar em porcento, certo? Então, um vai ter que virar cem. Ele tem uma vírgula aqui, ó. Que também não aparece, né? Porque com a vírgula ou cem, dá na mesma. Mas ele tem uma vírgula que está ali. Se eu deslocar esta vírgula duas casas para a direita, ou seja, se eu multiplicar este número por cem, um vezes cem vai dar cem. E eu vou fazer a mesma coisa com esta vírgula aqui em cima também. Vou deslocar ela duas casas para a esquerda, ou multiplicar este número aqui por cem, e vai dar trinta. Trinta por cem é a mesma coisa que trinta por cento. Então, na nossa tabelinha ali, vai ficar trinta por cento. Se eu vou voltar aqui para você perceber, aquele doze dividido pelo trinta, o pessoal que gosta de vôlei, que prefere vôlei, né? A preferência ali dos estudantes para vôlei é de quarenta por cento. Porque ao dividir o doze pelo trinta, vai dar quarenta. Vai dar zero vírgula quatro, que multiplicado por cem, vai dar quarenta por cento. O basquete, como ficou igual ao de futebol, a frequência relativa também é a mesma. Bom, vamos ver um problema agora. Em uma pesquisa, duzentos jovens universitários foram entrevistados para saber sobre o seu consumo diário de água. O resultado da pesquisa está apresentado na tabela abaixo. Então, veja ali a tabelinha. Consumo de água. Eu tenho na primeira coluna a quantidade de copos de água por dia. Então, é uma variável quantitativa discreta. São três copos, seis copos, nove copos e doze copos. A quantidade de pessoas que tomam três copos por dia ali, tem quarenta e quatro pessoas. 112 jovens universitários tomam seis copos por dia, 28 tomam nove copos por dia e 16 tomam doze copos de água por dia. No total, foram entrevistados, nesta pesquisa, duzentos jovens, como ele disse no enunciado, como mostra na tabela. O que eu quero agora é que você encontre e preencha a terceira coluna, a coluna da frequência relativa ali para mim. Eu vou te dar um tempinho para você fazer isso daí e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Ok? 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 Se inscreva no canal. 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 Na primeira linha, frequência relativa. Então, eu quero saber qual, quantos por cento, o 44, que é o número de jovens que tomam três colos por dia, quantos por cento este 44 representa do total que é de 200. Então, eu vou pegar o 44 e vou dividir pelo 200, não é 100, professor. Aqui é um 2, hein, pessoal? Aqui, vou dividir esse 200 por 2, vou dividir esse 200 por 2 e ele vai virar 100. E claro que, como eu fiz isso embaixo da fração, eu também tenho que fazer a mesma coisa em cima. Então, eu também vou dividir por 2 aqui em cima. E 44 dividido por 24 dividido por 2 vai dar 22 sobre 100, que é o que está ali aparecendo na tabelinha. Vamos para a segunda. A segunda linha, eu tenho 112 jovens universitários que tomam seis copos de água por dia. Eu não preciso fazer de novo aqui, né? Você já entendeu que para calcular essa porcentagem, eu vou ter que dividir por 2. Vou repetir só o início aqui, 112 sobre 200, que é o total, a parte que eu quero descobrir a porcentagem, dividido pelo total, que é 200. Eu vou ter que transformar o 200 em 100, então vou ter que dividir o 112 por 2 de novo. Todos esses valores eu vou dividir por 2. 112 dividido por 2 vai dar 56%. O número de jovens que tomam 9 copos de água por dia é 28, então esses jovens representam 14% do total. 28 dividido por 2. E os que tomam 12 copos por dia são 16. Do total, representa 8%. 16 dividido por 2, certo? No total, temos ali 100%. 22% mais 56%, 14% e 8%. Bom, agora nós vamos falar de gráficos. Você consegue perceber que nós temos aqui um título no gráfico 1? Nós vamos falar dos elementos do gráfico. Nós temos ali o título e dá para perceber claramente que este gráfico está falando do esporte preferido dos estudantes do oitavo ano A, assim como na nossa tabela tinha aquele título. Além de você olhar para o título do gráfico, é muito importante que você perceba os eixos do gráfico. O que está escrito no eixo do gráfico? Nós temos dois eixos aqui, né? Temos o eixo horizontal e o eixo vertical. No eixo horizontal está escrito esporte. Então ali ele está colocando as minhas variáveis, né? Futebol, vôlei e basquete. E no eixo vertical nós temos frequência absoluta. Ali estão os números que vão medir a quantidade de pessoas que preferem futebol ou vôlei ou basquete. E temos ainda uma terceira informação aqui no gráfico, que você também não pode deixar de colocar e perceber isso, quando estiver trabalhando com gráficos, que é a fonte. Da onde estão vindo esses dados? Da onde vem essa informação? É uma pesquisa? E onde foi feita a pesquisa? Com quem foi feita a pesquisa? Aonde está registrada essa pesquisa? Isso vai aparecer ali na fonte. No meu caso aqui os dados são fictícios, né? Ficção. Porque eu criei esse gráfico aí só para mostrar para vocês os elementos do gráfico. Certo? Vamos em frente então. Aqui nós temos as classificações do gráfico. Esse primeiro gráfico aqui é um gráfico de barras. Não, professor, mas espera aí. Está escrito ali gráfico de colunas. É. Porque é um gráfico de barras verticais, certo? Então ele também é muito chamado de gráfico, é conhecido como gráfico de colunas. No gráfico da direita nós temos um outro gráfico de barras, mas nesse caso ele não está disposto na forma de colunas. Os dois são gráficos de barras, certo? Aqui no gráfico 3 nós temos também um outro gráfico de colunas. E perceba que tanto no slide anterior, quando tínhamos o gráfico de barras em colunas e barras horizontais, aqui neste gráfico nós temos a representação de uma quantidade de números, né? Nós temos a variável e a quantitativa e pode ser discreta ou pode ser uma qualitativa nominal, como nós vimos antes. Agora perceba que no gráfico 4 é diferente. No gráfico 4, essas colunas, elas estão juntas. Nós chamamos este gráfico de histograma, porque não há separação entre as colunas. E por que não há separação entre as colunas? Porque ele está representando uma variável quantitativa contínua, né? Nós temos ali a altura dos estudantes. Então é uma variável contínua, certo, galera? Podem ser utilizados para todos os tipos de variáveis. Esses gráficos aqui, gráfico de setores. Ou você também já deve ter ouvido falar gráfico de pizza. Ele é comum, é muito conhecido como gráfico de pizza, porque ele assemelha a ser uma pizza aí, né? Redondinho, colorido. Mas o nome correto é gráfico de setores. Ele está dividido em setores. E o bacana desse gráfico, e é por isso que você vê muito ele por aí em pesquisas, principalmente em pesquisa eleitoral, é que ele pode ser utilizado para todos os tipos de variáveis. Nós temos ali um gráfico de setores para variável qualitativa, né? Na primeira, nós temos o futebol, vôlei e basquete. Nós temos ali, na segunda, a qualitativa ordinal. No terceiro, nós temos a quantitativa discreta. E no quarto, nós temos um gráfico de setores para a nossa variável quantitativa contínua. Ok? Então, vamos a um problema agora. O gráfico mostra o resultado de uma pesquisa socioeconômica, na qual foi perguntado a cada um dos 600 entrevistados quantos aparelhos de TV há em sua casa. Perceba ali no gráfico que você tem o título do gráfico, né? Aparelhos de TV nas residências. 600 pessoas entrevistadas. Você tem uma informação ali junto com o título, que também encontra-se no enunciado do problema. E aí você tem o gráfico com as informações de valores de frequência relativa, a porcentagem que cada um daqueles setores representa do total. E do lado direito, você tem uma legenda. Número de aparelhos ali, né? O número de pessoas com zero aparelho de TV, outros com uma e as cores ali representativas no gráfico. E embaixo a fonte. Nesse caso, eu fiz esse gráfico para a aula de hoje e também as fontes são dados fictícios. Se fosse de uma pesquisa, por exemplo, organizada pelo IBGE, estaria ali a fonte IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pesquisa realizada no ano tal, mês tal, dia tal, todas as informações que tem que estar. Certo? E esse aqui, eu vou querer que você responda o seguinte. Que você preencha aquela tabelinha ali, ó. Complete a coluna da frequência absoluta na tabela abaixo. Como que a gente calcula aquela frequência absoluta? A frequência absoluta é o número de pessoas que tem zero aparelho de TV, o número de pessoas que tem um aparelho de TV. Ali você tem a frequência relativa dessas pessoas, né? 4% do total de entrevistados tem zero aparelhos. 20% do total de entrevistados tem um aparelho. Então eu vou dar um tempinho para você preencher esta coluna aí e já já a gente volta para corrigir. E aí 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 Ok Ok vamos lá corrigir então Eu quero preencher Eu quero preencher aquela coluna onde está escrito frequência absoluta Então Eu quero calcular Quantas pessoas têm zero aparelho de TV em casa Eu sei que 4% do total das pessoas têm zero aparelho de TV Então 4% de Quanto é o total de pessoas aí nessa pesquisa Foram 600 pessoas entrevistadas né Está escrito lá no enunciado e também no título do gráfico Então é 4% de 600 A gente fez na nossa primeira aula de porcentagem aquela continha de cabeça Aquela continha mental para você aprender a calcular quanto que era 10% de um valor que termina em zero Certo Vamos fazer aqui agora para você aprender mentalmente e rapidamente Quanto que é 1% de um valor que termina em zero Quanto que seria 1% de 600 Opa 600 1% de 600 1% é a mesma coisa que 100 Dividido por 100 Vai dar 1 Então eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir ele por 100 1% de 600 vai dar 6 Certo? 600 dividido por 100 Ah, mas aqui eu quero saber quanto que é 4% Então é esse valor aqui vezes 4 6 vezes 4 vai dar igual a 24 Então na minha primeira linha ali 24 pessoas tem 0 aparelho de TV em casa Na segunda Quantas pessoas tem 1 aparelho de TV? Então o que eu quero calcular é 20% de 600 Lembra como que eu calculo 10% de um valor? Quanto que é 10% de 600? 10% de 600 é a mesma coisa que 100 dividido por 10 Então eu vou fazer 600 dividido por 10 600 dividido por 10 é 60 Ah, mas aqui eu quero saber quanto que é 20% Então é 60 vezes 2 10% é 60 10 vezes 2 não é 20 Então 60 vezes 2 que é 120 É o 20% de 600 Então 20% de 600 representa 120 pessoas Quer dizer que 120 pessoas da minha pesquisa tem 1 aparelho de TV Da mesma forma eu vou calcular agora quantos por cento aqui Quantas pessoas representam 60% 60% de 600 Olha só 10% é 60 60% é a mesma coisa que esse 10% aqui vezes 6 Então aqui eu vou multiplicar o 60 por 6 60 vezes 6 360 Porque 6 vezes 6 é 36 Então 360 pessoas tem 2 aparelhos de TV 14% tem 3 aparelhos de TV Bom, 14% é a mesma coisa que 10% mais 4% Concorda? Então 14% de 600 entrevistados vai ser 10% que é 60 Mais os 4% aqui que é 24 Então vai ficar 60 mais 24 que vai dar 84 pessoas Tá lá na nossa tabelinha E 2% de 600 Nossa, olha que facinho esse, hein 2% de 600 Vai dar igual a quanto? Vou colocar aqui o preto também 1% de 600 é 6, não é? Se 1% de 600 é 6 2% que é 1 vezes 2 vai ser 6 vezes 2 que vai dar 12 pessoas Então 12 pessoas da nossa entrevista Dos 600 pessoas 12 pessoas tem 4 aparelhos de TV Ok? Vamos lá Realizando pesquisas estatísticas Para realizar uma pesquisa precisamos de um objetivo Que nos possibilita identificar a população a ser pesquisada A necessidade de fazer uma amostragem e a variável a ser estudada Depois é necessário um planejamento de como será feita a coleta de dados Então quando você vai realizar uma pesquisa a gente tem que analisar tudo isso daí Essa coleta de dados ela pode ser feita de várias maneiras diferentes Ok? Ela pode ser feita com um questionário Ela pode ser feita através de entrevista verbal, falada Ela pode ser feita através de um questionário pela internet Que hoje em dia é muito comum e nós vamos ver em próximas aulas Inclusive como fazer essa entrevista, essa pesquisa via internet Por meios digitais, utilizando aplicativos que são gratuitos Certo? Realizando pesquisas estatísticas Olha esse exemplo lá A escola em que Ana estuda pretende levar os estudantes dos oitavos e nonos anos Para assistir a uma peça de teatro Este é o objetivo da pesquisa Para isso a coordenadora resolveu fazer uma pesquisa sobre qual peça eles gostariam de assistir Esta é a nossa variável, as peças Ela entrevistou 60 estudantes A amostra Dos 200 estudantes matriculados nos oitavos e nonos anos Esta é a nossa população Temos uma população de 200 estudantes nestas duas turmas Como a população a ser pesquisada tem 120 meninas e 80 meninos Ela selecionou uma amostra proporcional estratificada O número de meninos é diferente do número de meninas Então nós vamos pegar uma proporção equivalente das duas variáveis Dos meninos e das meninas Bom, a professora selecionou 60 estudantes do total de 200 Quantos por cento será que este 60 representa do total de 200? Para descobrir isso, nós vamos dividir o 60 pelo total, que é o 200 60 dividido por 200, ou 60 sobre 200 Simplificando ali ou utilizando a calculadora Você vai descobrir 0,3 E 0,3, transformando em porcentagem A gente já viu que dá 30% Então agora eu vou dar um tempinho Para você descobrir qual o número de meninos E qual o número de meninas Que a coordenadora vai retirar ali Para completar a amostra dela Daqui a pouquinho a gente volta para corrigir E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Nós temos que retirar aqui 30% de 120, será o número de meninas, e 30% de 80, que será o número de meninos. Bom, você já aprendeu a fazer essa quantia e percebe que basta multiplicar o 8 pelo 3 ali, nós já vamos obter o resultado, né? 8 vezes 3, 24. Se você multiplicar 80 pelo 30, vai dar 2.400, mas tem que dividir por 100, vai dar 24. E o número de meninas vem de 12 vezes 3, né? 12 vezes 3, 36. Então, 24 meninos irão responder e 36 meninas irão responder a pesquisa. Realizando pesquisas ainda, depois de selecionada a amostra, a coordenadora elaborou um questionário simples em que perguntava a preferência de cada estudante, se a peça 1, se a peça 2 ou se pela peça 3. Ela organizou os dados coletados em uma tabela e em um gráfico. Essa pesquisa que a professora fez, essa coleta de dados, né? É um questionário simples, né? Você pode pedir simplesmente para um estudante, anota o nome, o seu nome e a peça onde você quer ir. E aí ela colocou lá, a peça 1, 28 estudantes resolveram, deram preferência pela peça 1, 15 pela peça 2 e 17 pela peça 3, fazendo aí um total de 60 estudantes entrevistados. E o gráfico ficou daquela maneira ali, ó. A peça 1, a peça 2 e a peça 3. Ficou um gráfico de colunas. Observe ali o título, peça de teatro preferida, os eixos do gráfico, né? O eixo horizontal, onde estão ali as peças, e o eixo vertical, estão ali as frequências absolutas. Vamos lá, então. Agora nós vamos falar de tecnologias de comunicação. Eu tenho quase certeza que essa tecnologia muitos de vocês conhecem. Porém, tem muitos que não conhecem e vão adorar conhecer. Você já sabe, quem de vocês já sabe, que você pode ditar para o celular e ele vai escrever para você. Vamos supor que você tenha uma carta, um texto, ou até mesmo um trabalho para escrever. E você demora muito para digitar, ou você tem pouco tempo para fazer isso, ou porque você acha mais fácil mesmo. Você pode simplesmente ditar para o celular e ele escreve tudo para você. Este comando, esta ferramenta, é uma ferramenta do Google. Se você entrar lá na Play Store e digitar Gboard, que é o nome deste teclado desenvolvido pelo Google, ele vai aparecer lá para você, você faz o download dele, e depois que você tiver feito o download, ele vai aparecer do ladinho ali do seu teclado como um microfonezinho. Você clica naquele microfonezinho e começa a ditar. Eu vou te mostrar como é que funciona isso aqui agora. Vamos lá então. Eu já instalei aqui o Gboard, cliquei no microfone. Para aqueles que preferem falar em vez de digitar, vírgula, o teclado Gboard do Google oferece a opção de ditado. Ponto. Vou desativar aqui. Ele demora um pouquinho para ler, mas está aí. Como você pode perceber, eu apenas falei e ele escreveu o que eu disse. Então, eu espero que você tenha gostado desta tecnologia. É bastante útil. Agora vamos a uma outra tecnologia que nós já estamos, inclusive, familiarizados. A planilha eletrônica. Nós vamos fazer esta mesma atividade, este mesmo probleminha, que era aquele problema do consumo de água, que nós realizamos agora há pouco, só que agora nós vamos fazer ele na nossa planilha eletrônica. Vamos lá então. Eu vou te mostrar aqui passo a passo. Vamos construir juntos, utilizando este recurso do microfone. Podemos falar que nós acabamos de ver. Vamos lá. Vamos construir a nossa tabela então aqui. Eu selecionei uma célula qualquer ali e vou ditar aqui. O que nós vamos fazer na nossa tabelinha? Consumo de água. Agora, aqui do lado. Opa, está difícil aqui. Essa ferramenta aqui é a Mesclar Células. Ela serve para você juntar três células, ou duas, ou mais. Você que escolhe. Eu selecionei para pôr o título. Quantidade de copos de água. Abre parênteses. Por dia. Fecha parênteses. Perceba que quando eu falo em abrir parênteses, fechar parênteses, o teclado, ele entende também. Agora, olha aqui. Eu selecionei esta célula e coloquei aqui para ajustar o texto. Perceba que ele ajusta o texto na hora de ajudar ali na formatação. Agora, eu coloquei para centralizar. Nós tínhamos feito isso já em uma tabela anterior, na aula anterior. Frequência absoluta. Vou ajustar este texto aqui também. Seleciono aqui embaixo, do lado direito aqui, Célula. Vou ali em Ajustar Texto. Quando eu selecionei aqui para ajustar o texto, eu cliquei lá em cima naquele A. Para quem não acompanhou, perceba agora. Vou fazer a mesma coisa. Selecionei a coluna toda, cliquei lá. Célula. Vou digitar primeiro aqui. Frequência relativa. Vou abrir o parênteses. Colocar aqui o símbolo de porcentagem. Fecho o parênteses. Pronto. Agora, eu vou ajustar lá o meu texto. Clico lá em cima naquele A. Clico em Célula. E vou ajustar texto. Pegou aí? Ele automaticamente ajusta o texto na linha. Agora, vamos colocar aquelas quantidades que nós vimos lá no exercício. Na tabelinha, né? Aqui são três copos. Na próxima linha aqui são seis. Aqui são nove. Aqui são doze. E na próxima linha aqui temos o total. Na coluna da direita... Total, certo? Na coluna da direita, frequência absoluta. Esses são os valores que eu já tenho pronto. Aqui foram 44 jovens que tomam três copos. Aqui foram 112 jovens universitários. Lembra dessa pesquisa que a gente fez agora? Aqui no exercício anterior? 28 e aqui foram 16. Bom... O total... Lembra que nós já fizemos na aula anterior, né? Vou clicar aqui em fx e vou selecionar a função soma. Primeiro vou selecionar aqui matemática. E agora vou lá no s. Lá está sum. Clica em sum e ali você vai... Opa, saiu duas vezes aqui. Cliquei duas vezes. Perdão. Aí apaga esse aqui. Deixa só uma vez. Sum, abre parênteses, vou colocar as células que eu quero somar. Eu vou somar de qual célula até qual célula? Ó, observe lá. Eu quero somar da célula C5, está na coluna C linha 5, que é o 44, até o 16, que está na célula C8. Então vou escrever aqui dentro do parênteses. C5, dois pontos, C8. Esse dois pontos significa até. De uma célula até outra. Ok? Ele não é um símbolo de divisão aqui no Excel. Ou no programa de planilhas eletrônicas que você está usando. Frequência relativa. Agora que vem o que a gente quer saber. A frequência relativa, vamos lembrar, é a parte que eu quero saber dividido pelo total. Então eu vou escrever aqui, igual, a célula C5, que é a célula onde está o 44, e a barra dividido por C9, que é onde está o valor total. Vou dar um igual. Vai aparecer ali o valor decimal, 0,22, porque 44 dividido por 200 é 0,22. Então eu vou multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. E aí eu tenho 22%. Certo, galera? Basta você fazer a mesma coisa para os outros. Igual, nesse caso vai ser a célula C6, que eu vou dividir pelo total, vou dividir pela célula C9, multiplicado por 100. Ele vai pegar o valor que está na célula C6 ali, o 112, e vai dividir pelo 200, e multiplicar por 100. Deu 56%, assim como tinha dado na nossa tabelinha que nós fizemos anteriormente. Se você não tem celular ou computador aí para fazer essa atividade, não se preocupe. Eu tenho certeza que você prestou atenção, entendeu como é que faz, e quando você tiver a oportunidade, você pode tentar experimentar e fazer essa atividade também. Certinho? Olha só, C8 dividido por C9, quase que eu errei aqui, 8%. E para terminar, a nossa última, vai ser a célula C9, que é o 200, dividido por ela mesma, que vai dar 1, é claro, e 1 vezes 100 vai dar um total de 100%. Olha lá, apertando o verdinho, está aí a nossa tabelinha. Vamos lá, o que aprendemos hoje? Bom, hoje vimos como calcular a frequência relativa. Para calcular a frequência relativa, basta você pegar uma parte, a parte que você deseja calcular, e dividir pelo total. Já falamos disso, inclusive, em aulas anteriores. Também vimos os elementos de um gráfico, título, a fonte, os eixos, é muito importante você observar o que vai escrito nos eixos, e as características dos gráficos, gráfico de colunas, de barras, o histograma e o gráfico de setores. E como realizar uma pesquisa, desde a seleção da amostra e a coleta de dados, até a apresentação da tabela e o gráfico. Na aula de hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estudem bastante, façam bastante exercício, e tenham ótimos estudos, e até a nossa próxima aula.